Música Se você não consegue, não há gritos apagados Não tem a canal, não tem a canal, não tem a canal Não tem a canal, não tem a canal, não tem a canal, não tem a canal Vamos ver se vai abrir, ó, ó, ó Nossa Senhora Puta que páreo Pal, não tem a canal T 신뢰, não tem a canal A próxima Tem a canal, também tem a canal A Rádio Tem a canal, existe, não tem a canal Vamos lá, tem a canal Não, 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 não. Agora se eu morro para a cabeça E essa é a minha arma